Olá, durante comissão geral realizada aqui na Câmara dos Deputados, o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoine, afirmou que o governo pretende iniciar um amplo debate com a sociedade sobre a regulação da mídia brasileira. Berzoine disse que o governo não tem um projeto pronto, mas garantiu que a intenção não é controlar o conteúdo. Para discutir quais os possíveis formatos de regulação que podem ser adotados, o Brasil em Debate convidou os deputados Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar essa conversa perguntando ao deputado Zeca Dirceu qual o projeto que poderia ser adotado e se regulação econômica não pode acabar interferindo também no conteúdo. Eu acredito que jamais. A própria fala do ministro foi muito clara de que o objetivo é único e é de fazer uma regulação econômica. Até porque ela está prevista na nossa Constituição. Nós temos vários artigos da Constituição que não foram regulamentados e criam um grande desequilíbrio a algo que é uma concessão pública. Temos que lembrar, principalmente, exclusivamente, as emissoras de rádio e de TV são concessões públicas, deveriam atender ao interesse público. Na verdade, no Brasil não acontece isso. A grande parte das nossas emissoras de rádio e TV atendem única e exclusivamente ao interesse econômico, do lucro. Nós temos uma série de artigos da Constituição que são desrespeitados. Por exemplo, não há produção cultural, regional, independente, hoje, na TV aberta. Houve a regulamentação feita aqui pela própria Câmara, pelo Congresso, para TV de assinatura. Então, eu acho que o que há, na verdade, é os grandes veículos de comunicação do país, que têm muito interesse na matéria, contando uma mentira para o cidadão, tentando transformar a regulamentação econômica em censura. Nós jamais fomos a favor da censura. Nós temos uma história de luta contra a ditadura, pela democracia, pela liberdade de expressão. E eu acho que precisa ficar claro também, cada vez mais, que hoje a liberdade de expressão do cidadão, ela não está na mesma dimensão da liberdade de expressão que há, que, na verdade, é só exercida pela mídia, pelos grandes veículos de comunicação que colocam a sua opinião, por o descumprimento desses vários artigos da Constituição, tem impedido que o povo, que a população, possa se manifestar, possa ter as suas ideias divulgadas, debatidas. Então, eu acho que hoje, sim, pela não regulamentação econômica dos meios de comunicação e pelo não cumprimento dos artigos da própria Constituição, hoje, sim, há uma censura. censura no sentido de não deixar o povo, entidades, movimentos, se manifestar nos meios de comunicação que são públicos, são concessões públicas. Obrigada, deputado Zeca de Seu. Deputado Aleluia, qual a posição do senhor a respeito desse assunto? Olha, a origem do partido que está no governo há 12 anos, que é o partido do deputado Zeca de Seu, é uma origem que vem tentando sufocar a imprensa. Logo no início do governo do presidente Lula, eles vieram com a intenção de criar o Conselho Federal de Jornalismo, que era para punir os jornalistas que não fossem dóceis com o Palácio e com os sindicatos controlados por eles. Nós derrubamos o plenário, o projeto de lei enviado pelo presidente Lula, que pretendia criar o Conselho Federal de Jornalismo. Em seguida, eles vieram com a nova tentativa de controlar o audiovisual. Aliás, do mesmo estilo que usou Hitler e do mesmo estilo que usou Stalin, controlar a arte. E, aliás, o deputado fala um pouco desse negócio, de dizer como é que deve ser a programação. Eu vejo a programação como algo que deve ser livre, a arte que deve ser livre, o audiovisual deve ser livre e a imprensa deve ser livre. Agora, como o governo voltou com a tese do controle social da mídia. Como caiu muito mal o controle social da mídia, o governo virou agora para controle econômico da mídia. Ora, o simples fato de falar que vai fazer controle, sobretudo um governo que obedece ao Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo é o quê? Quem é que inspira o Foro de São Paulo? É Fidel Castro, onde em Cuba não há liberdade de imprensa. É o Chaves e o Maduro, seu sucessor, onde não há liberdade de imprensa na Venezuela. Foram destruídos os aparelhos de liberdade de imprensa. Quem quer exercer a imprensa livre em Cuba ou na Venezuela tem que produzir fora do país. Ontem, inclusive, dei entrevista para uma rádio localizada em Miami para falar para Cuba em espanhol, em castelhano. Agora, portanto, o simples fato do governo ficar insistindo em debater o controle da mídia já inibe a mídia. O simples fato de dizer que vai controlar economicamente, Ora, quem controla o meio, controla o conteúdo. É evidente a solução para ter uma mídia mais livre e a liberdade da mídia. Logo agora, na era em que todas as pessoas estão tendo acesso ao meio de comunicação horizontal, tinha algum sentido que se tivesse medo da imprensa no momento em que se usava toda a informação para ir para o topo e do topo distribuir para as pessoas. Quer dizer, os que eram detentores de televisão, de jornal, de rádio, é que controlavam a comunicação. Hoje, não. Hoje é horizontal. O que o governo faz? O governo gasta dinheiro, rios de dinheiros. Agora, acabou de produzir, humaniza a rede. 10 milhões a presidente colocou nisso. Muito mais, talvez, do que se gasta na TV Câmara, para tentar policiar, através das redes sociais, as pessoas. Então, esqueço esse negócio de debater isso. Aliás, o ministro foi muito claro, eu estava no debate com o ministro, o ministro disse que o partido dele tinha uma opinião, que é a opinião do Foro de São Paulo, mas que ele não poderia dizer qual era a opinião, porque ele era ministro de um governo de vários partidos. Está na cara que o PT, obedecendo o Foro de São Paulo, quer seguir a linha de Chaves, quer seguir a linha de Fidel, a linha que a sua companheira, a companheira de Dilma, segue na Argentina, que desbaratou o Clarim. O Clarim acabou. Será que a destruição do Clarim, do sistema Clarim na Argentina, ajudou a Argentina? A Argentina é um caos hoje, um caos econômico, uma democracia em crise. Não vamos seguir. Vamos seguir a liberdade. A liberdade é o que está florescendo no mundo, e não esse negócio de controle. Obrigada, deputado Aleluia. Deputado Seca de Receio, eu gostaria que o senhor comentasse essas comparações que foram feitas, porque alguns artigos que eu li fazem essa comparação de que o Brasil precisa regular a mídia, a exemplo do que foi feito em outros países, e colocam Inglaterra, que houve uma regulamentação recente a respeito de abusos que eram feitos na investigação, ou seja, grampos ilegais que eram feitos nas fontes, e com a Argentina e Venezuela, que fizeram a regulação econômica, principalmente em cima de veículos contrários, ou que faziam oposição aos governos do presidente Chávez, agora o presidente Maduro, e da presidente Cristina Kirchner. Estados Unidos, França, Suécia, Canadá, inúmeros outros países já fizeram dever de casa, que nós não fizemos aqui no Brasil, e já criaram uma regulamentação econômica dos meios de comunicação, das concessões públicas de rádio e TV. Então é esse modelo que o senhor defende? Quem está nos assistindo consegue perceber facilmente que o deputado da Aleluia, de forma até competente, ele tenta transformar essa discussão numa disputa partidária, numa disputa ideológica, numa disputa de governo e de oposição. Eu acho que não é o caso. O caso nosso aqui é de observar a Constituição. Não, a Constituição tem quatro artigos. O 220, que trata da questão do monopólio, que não foi regulamentado. Nós temos 70% do mercado de TV concentrada numa única emissora. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Por que só no Brasil vai ser assim? Nós temos 40% da audiência concentrada também numa única emissora de televisão. Quatro famílias detêm no Brasil 80% da audiência de rádio e televisão. Em lugar nenhum do mundo é assim. Isso não gera um benefício público. Só gera um benefício em privado, para quem está ganhando dinheiro com as rádios e com as televisões. O artigo 221, ele deixa claro que tem que ter produção regional independente. 98% da produção das TVs está concentrada nos aspectos do que acontece em Rio de Janeiro e São Paulo. O Brasil é muito maior do que isso, tem diversidade cultural, tem coisa bonita, boa para ser mostrada, que não aparece nos grandes meios de comunicação. Regulamentação não pode ser um tabu. A Câmara já aprovou. Não sei se o deputado era deputado naquela época, em 2011. Foi regulamentado uma série de questões, só que só ficou nas TVs por assinatura. Não veio para a TV aberta. O artigo 223, que fala da importância da rede pública, da rede estatal e da rede privada de comunicação, de rádio e TV, ter ações que uma complemente a outra. Não existe isso no Brasil. Então, nós estamos descumprindo o que diz a própria Constituição. Então, acho que não é um debate partidário, não é um debate ideológico, é um debate de interesse público. Então, é muito ruim, deputado, quando a gente traz aqui para dentro apenas essa questão partidária de governo e de oposição. O artigo 54, eu acho que esse é o mais grave e há um descumprimento hoje evidente. Deputado, senador, não pode ser dono de concessão pública. E pelo Brasil afora, há inúmeros casos que nós sabemos que, no fundo, são deputados, senadores, políticos, que são donos dos grandes meios de comunicação. Talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de fazer avançar aqui na Câmara, no Senado, esse debate e até mesmo legislações mais pertinentes que resolvam problemas da nossa Constituição que outros países do mundo, e não é só a Argentina, está aqui, Estados Unidos, Canadá, Suécia, França, já resolveram. Então, eu acho que o debate tem que ser nesse sentido. E o cidadão, a população, o país, tem tido prejuízos em relação a isso. Nós temos um exemplo claro do que está acontecendo no Brasil nesse momento no que diz respeito às questões do trabalho. O PL 4330, a terceirização. Quando você busca o que saiu na imprensa, você vê que majoritariamente, em grande parte, o que apareceu na mídia foi a defesa dos empresários, da vontade de precarizar o mercado de trabalho, da vontade de tirar direitos trabalhistas, na vontade de fazer uma legislação que acabe prejudicando o trabalhador. Por que o trabalhador não consegue ter acesso? Por que o trabalhador não consegue defender a sua versão? Ninguém quer censura. A gente quer que as duas versões apareçam. Eu estou dando um exemplo, a terceirização, de tantos outros que eu poderia dar, onde não há um equilíbrio. As opiniões não são colocadas nos grandes meios de comunicação, porque nós não cumprimos o nosso dever, que é regulamentar os artigos da Constituição. Obrigada, deputado Zeca Dirceu. Deputada Aleluia. As concessões de serviço público e telecomunicações no Brasil, elas têm uma regulamentação tão específica que elas são, inclusive, aprovadas pelo Congresso. Todas elas tramitam no Congresso. Se está operando errado, corrige. Agora, o que existe é uma intenção clara do governo de dominar os meios de comunicação, que, aliás, porque a inspiração do atual governo do Brasil, do PT, não é uma inspiração da Suécia, nem da Inglaterra, nem da Americana. A inspiração é da Coreia do Norte. Não é da Coreia do Sul, é da Coreia do Norte. É de Cuba, é da Venezuela, é da Argentina de hoje. Portanto, o que nós temos que ver é liberdade. O governo passado, o governo do presidente Lula, gastou uma fortuna, criou uma tal de TV Brasil. Brasil, ninguém vê, é um traço. Não produz nada. O trabalhador não liga porque não presta. É ruim. O trabalhador prefere ver o que é bom. Não é possível que agora o governo queira controlar o que as pessoas vão assistir. Nós podemos até, pode até aumentar o número de canais. Eu acho que a TV Câmara e a TV Senado disputaram o seu espaço. Tem pessoas, vocês talvez não acreditem, tem pessoas que assistem todo dia a TV Câmara, todo dia a TV Senado. Eu conheço pessoas, eu tenho amigos que dizem, olha, eu volto da roça, tomo meu banho e ligo e fico assistindo. É um direito. Não são todos. Tem gente que vai para a novela, tem outros que vai para o futebol. Isso é liberdade, liberdade de escolher o que eu quero fazer, escolher o que eu quero ler, escolher o que eu quero ouvir no rádio, na televisão. O que existe na Inglaterra é evidentemente que é um controle para evitar a proliferação da espionagem. Realmente a espionagem do Brasil, isso é totalmente diferente de mídia. É a penetração na vida das pessoas através da censura das empresas de telecomunicação. Mas não a questão de comunicação. Comunicação, hoje nós estamos vivendo uma era de comunicação horizontal, não mais a comunicação que vem de cima. O que vale, eu até estava dizendo recentemente, conversando com pessoas de televisão, eu gasto mais tempo assistindo vídeo no meu telefone do que diante da televisão. Tanto que está valendo muito mais é o Facebook, é o WhatsApp, é o Google, enfim, são aquelas coisas que chegam para mim e não necessariamente eu estar assistindo televisão. A liberdade de imprensa está aí. Muito obrigada, deputado Aleluia. Nós vamos continuar nessa discussão, mas dentro de alguns minutos, bom, obrigada pela referência que o senhor fez à audiência da TV Câmara também. É impressionante, é muito mais do que o que vocês pensam. O senhor falou, pode ser que a gente não acredite? Eu acredito sim, agradeço muito e espero que você que está assistindo continue dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre regulação da mídia com os deputados Zeca Dirceu, do PT do Paraná e José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia. Bom, deputado Zeca Dirceu, o deputado Aleluia falou no final do primeiro bloco sobre essa questão da convergência de conteúdos, inclusive, afirmando que ele assiste muito, tem acesso a muito conteúdo produzido por vídeo, em smartphones, em tablets, por meio da internet. Agora, há uma crise na mídia impressa atualmente, não apenas no Brasil, em todo o mundo, justamente por essa fuga que o consumidor, o cidadão, o consumidor de informação faz, justamente para o meio digital. Essa regulação, ela atingiria também a mídia impressa? Como é que seria? E a mídia digital? Eu acho que primeiro a gente tem que cumprir o dever de casa que não está cumprido e que é relativo às concessões públicas, conforme prevê cada artigo da Constituição. E aí a gente está se atendo, especificamente, à rádio e TV. Esse fato do que está acontecendo com a mídia impressa e do que teve papel importante a internet nesse processo mostra o quanto que regulamentar é bom. Por que hoje nós temos tantos canais disponíveis na internet de informação e de conteúdo e a gente não tem essa mesma quantidade de canais em rádio e principalmente em TV? Essa é a reflexão que eu quero que o cidadão faça. Por que nós não temos essa mesma pluralidade? Porque a legislação do país ela facilita o monopólio, ela impede que surjam outros veículos de comunicação que tenham a rádio e TV como o seu canal de difusão. O que nós queremos é isso, não é censura, é democratizar, é criar uma regulamentação que impeça o oligopólio, impeça o monopólio e não é no padrão de países como o deputado Aleluia citou. É, por exemplo, no padrão americano. Lá nos Estados Unidos a regulamentação foi muito clara. Quem tem revista e jornal não pode ter rádio e TV. Quem tem rádio e TV não pode ter revista e jornal. Não estou dizendo que esse é o modelo ideal. Isso foi o modelo que os americanos adotaram. Estou dando o exemplo dos americanos, porque o deputado usou aqui outras referências, para mostrar que o que está se buscando aqui no Brasil, o que eu quero, o que o PT quer, o que o ministro Berzoini quer, o que o ex-presidente Lula tentou, o que a presidenta Dilma quer, não tem nada a ver com censura, tem a ver com democratizar os meios de comunicação, permitindo que surjam mais veículos. Agora, a gente querer dizer que não surgem mais veículos de TV, por exemplo, porque os que estão aí são muito competentes, é uma grande mentira, porque senão eles teriam dominado também o mercado da internet. Por que eles não dominaram o mercado da internet? Porque lá há uma liberdade maior que nós não conseguimos resolver no caso de TV e rádio. Eu quero ver dezenas de grandes emissoras no nosso país funcionando, eu quero ver centenas, milhares de boas rádios regionais fortalecidas e funcionando, cada uma dizendo o que bem entende, cada um dando a notícia que bem quer. Mas quando a gente tem a pluralidade, é claro que o equilíbrio fica mais fácil do que como é hoje, quatro grandes famílias, há décadas, controlando 80% da audiência, não só por competência, mas porque a legislação está capenga, nós não cumprimos os artigos da Constituição e não fizemos a regulamentação econômica aqui. Qualquer outra coisa que seja dita é para embaralhar a cabeça do cidadão e é para tentar fazer disputa política ideológica, que eu acho que não é o caso. A gente tem que olhar o interesse público. O interesse público é ter diversidade de informação, a pessoa vai ver na televisão vários conteúdos diferentes, e ele vai formar a sua própria consciência. Hoje, as pessoas não conseguem formar consciência de maneira fácil porque não têm acesso à informação, porque a informação está concentrada em poucos veículos. Quero voltar a esse exemplo do que aconteceu com a terceirização, porque eu acho que ele é emblemático. Jamais os trabalhadores, o cidadão comum, que às vezes não é sindicalizado, mas trabalha, permitiria acontecer as mudanças que se busca fazer nessa legislação se ele tivesse informação em abundância, principalmente pelas TVs, que por mais que a internet tenha força, e eu aposto que a internet precisa crescer cada vez mais, a TV ainda tem um papel muito forte na vida das pessoas. Obrigada, deputado Zé Carlos, a verdade é outra. Vocês sabem qual é o segundo grupo de comunicação e faturamento no Brasil? É a Google. É a Google. Nós estamos vivendo uma mudança, você mencionou logo no começo desse bloco, uma mudança muito grande. O que as pessoas querem é se comunicar diretamente entre elas e é ter um sistema de comunicação local. Isso o governo poderia ter evoluído muito, o governo ter segurado muito a liberação de rádios e televisões locais para fazer o trabalho local. Porque o que é que o homem moderno, a mulher moderna hoje está querendo? ele quer a notícia da sua casa, ele consegue ir falando, quer a notícia do seu bairro, quer a notícia da sua cidade, mas quer a notícia do mundo. Então é necessário articular essas coisas. Evidentemente que o governo quando fala que quer controlar, controle econômico, isso é ideológico mesmo. Há uma diferença ideológica entre o meu partido que prega a liberdade, o respeito à vida, a liberdade de iniciativa, a liberdade das pessoas e um partido que não, que não tem a mesma visão em relação à liberdade de iniciativa. Há uma diferença ideológica mesmo, o que existe de fundo é ideológico. Por que é que o partido do governo, da presidente Dilma, de Lula, não consegue avançar nesse projeto de controle social da mídia ou de controle econômico da mídia? Porque o partido não tem maioria. O partido é um partido minoritário. O PMDB pensa diferente. Aliás, o presidente da Câmara já declarou que não aceita isso, que não põe votação. Eu tenho certeza que a maioria da Câmara não é favorável a essa ideia do Fórum de São Paulo, que é a entidade a qual o PT se subordina, que quer controlar economicamente, controlar socialmente, criar movimentos sociais, alimentar movimentos sociais, pagar movimentos sociais. Não é por outro motivo que o PT, quando era oposição, era contra o imposto sindical. Sabe que esse imposto sindical do PT toma um dia de trabalho de todo trabalhador. É evidente que isso é um absurdo, não existe lugar nenhum do mundo a Jabuticaba. Por que ele não quer acabar? Porque isso fortalece a sua central sindical e essa central sindical depois contrata terceirizados manifestantes contratados que existem hoje em indústria do manifestante aqui na Argentina, na Venezuela, são contratados para vir para a porta da Câmara para agredir os deputados. O PT não avança nesse controle, porque felizmente o PT é um partido que não tem maioria. Ele não tem 100 deputados, tanto ele não vai conseguir fazer sozinho. A maioria dos deputados da Casa são favoráveis à liberdade de imprensa e são contra o controle que o PT quer colocar. Por isso que o Berzini competentemente disse, meu partido pensa uma coisa, porque ele é subordinado ao Foro de São Paulo, mas o governo, o governo de vários partidos. Obrigada, deputado Aleluia. Deputado Zeca de Seu, o senhor poderia comentar? O deputado Aleluia, como ele insiste no debate partidário, ele falou várias vezes do PT, e eu vou relembrar para quem está assistindo, o deputado Aleluia é do DEM, que é o partido originário do PFL, ele foi do PFL e foi deputado, partido que tem uma história de ligação com a ditadura militar, com a opressão, com a censura, então é muito triste quando a gente fica sendo atacado em um debate que, como eu falei aqui, deveria ser de alto nível. Agora, eu não tenho origem em nenhum partido que tenha preservado no Brasil décadas de opressão, de ditadura, de censura, de ausência de qualquer tipo de liberdade por parte dos brasileiros, ou de um partido que tenha sido conivente com morte, com tortura, como é o caso do PFL, que hoje está representado pelo DEM, que na verdade, como partido, está quase deixando de existir, não por vontade de alguém, mas por vontade do próprio cidadão, que está cada vez mais depositando menos votos no DEM, partido que já foi muito grande aqui, foi o maior partido, principalmente na Câmara, e que hoje tem pouquíssimos deputados, ao ponto de estar de uma maneira até forçosa, tentando fazer uma junção com o PTB para ver se conseguem sobreviver mais algum tempo. Então, acho que não é esse o debate aqui, mas como o deputado por várias vezes insistiu num debate partidário aqui, acho que é importante a gente relembrar um pouco a história, até porque liberdade de expressão, comunicação, tem a ver também com a história do Brasil. Deputado Aleluia, só para a gente finalizar, um minuto para o senhor para encerrar, depois um minuto para o deputado Zeca Dirceu. Olha, é muito simples, evidentemente que meu partido e o PT são polos opostos. Nós estaremos em polos opostos. Nós somos um partido da liberdade, da livre iniciativa, do emprego, nós somos contra tudo o que está acontecendo aí, tudo. Não quero trazer problemas de ofensa a pessoas aqui, como aliás o deputado. Meu partido, quando o deputado se refere da ditadura, na ditadura eu era estudante e tomava a carreira da polícia. Portanto, essa história de partido, meu partido, eu fui para o Democratas, que é um partido que defende a liberdade. Meu partido é um partido de centro democrático, alinhado a partidos internacionais que são democráticos, como o partido da Argentina, da presidente Merkel, como o partido do presidente da Espanha. Portanto, nós somos partidos de centro democrático, centro-direita. Nós não defendemos, nós não temos vídeo gravado dos nossos dirigentes pedindo voto para Maduro, como tem o caso do líder dele, Lula, que hoje o país já não tem confiança nisso. Lula acabou, Lula e Dilma acabaram, os dois acabaram, o PT vai acabar junto. Deputado Zeca Diasseu, minuto final para a gente poder encerrar o debate. A última pesquisa da Atafolha, quando pergunta qual é o melhor presidente do Brasil para o cidadão, ele não fala dos presidentes que foram apoiados pelo PFL, pelo DEM, ele fala que 50%, a maioria do povo considera o ex-presidente Lula. Quero parabenizar a TV Câmara por ter trazido esse debate da regulamentação da mídia, porque eu acho que é uma chance da gente desmascarar uma mentira que existe e que é repetida pelas grandes TVs abertas de forma contínua de que isso é uma tentativa de censura. Não é. Cada um falha o que bem entender, a liberdade de expressão sempre vai existir, nós sempre lutamos por isso, o que nós queremos é que não fique concentrado em tão poucos veículos que muitas vezes jogam contra o interesse do país, mas que sim se possam criar um número maior de rádio, de televisões, que o deputado Aleluia que expôs a culpa no governo, eu imagino o governo abrindo concessões sem ter regulamentação, quem vai ganhar as concessões, quem tem mais dinheiro, quem aporta mais recursos, isso já vinha acontecendo no passado, por isso que nós temos quatro famílias comandando 80% da audiência do país, é justamente isso que a gente pretende mudar. Obrigado. Muito obrigada, nós vamos continuar acompanhando essa discussão aqui na Câmara. Eu conversei sobre a necessidade de regulação da mídia, sobre propostas em discussão com os deputados Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é camara.leg.br barra Brasil em Debate. Tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para brasilemdebate arroba camara.leg.br ou então ligar para o 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho